E pelo Hilton Rodrigues Chega a uma final, a uma segunda fase de Copa Mercosul É realmente um dos grandes candidatos a esse título Se com o time reserva já deu esse sufoco no Palmeiras Imagine com o time titular onde o Grêmio não pode chegar No primeiro tempo um jogo muito agradável com muitas alternativas Os dois goleiros se destacando, o Marcos de um lado, o Eduardo Martini de outro E um jogo que não merecia realmente ter um vencedor Mas a gente poderia ter realmente pelo menos um empate de 2 a 2 Você viu ali naquele lance o Palmeiras acertando a trave do Grêmio duas vezes E nesse lance o Cláudio quase faz o gol do Grêmio O Cláudio foi também destaque no ataque do Grêmio O Grêmio quando partia para o contra-ataque Encontrava facilidade para chutar da intermediária E o Palmeiras também criou muitas alternativas de ataque para poder fazer o primeiro gol Foi um bom primeiro tempo, um segundo tempo não tão bom assim E o Palmeiras sentiu também a falta do Lopes E acabou sendo expulso no segundo tempo, num lance que a gente não conseguiu ver Mas prejudicou o Palmeiras na sequência O técnico Salto Rote fez algumas alterações Chegou a colocar três atacantes Mas não resolveu O Palmeiras empatou em 0 a 0 Mas criou muitas oportunidades Aí outra vez a bola na trave Criou muitas oportunidades para conseguir uma vitória Embora o Grêmio tenha sido realmente um adversário muito difícil Como eu disse antes do jogo Não seria realmente fácil para o Palmeiras Mesmo enfrentando um time reserva Porque mesmo os reservas entram em campo com uma motivação especial Já que eles querem também um dia estar no time principal Veja aí a pressão do Palmeiras Depois que o Celso Rote colocou três atacantes Mas apesar de toda essa pressão